Será essa a posição do PSDB de rejeitar essas medidas que penalizam o povo brasileiro. Quem colocou o país em recessão foi o governo, não foi o contribuinte. O problema é exatamente esse, esse discurso que se usa de que a economia pode estar ameaçada e o contribuinte pagando um remédio de uma doença que ele não contraiu. Quem tem que fazer o dever de casa é o governo, cortando despesas, diminuindo estrutura, diminuindo cargos comissionados, não nomeando cargos comissionados, diminuindo o tamanho do Estado brasileiro para que aquele que trabalha, aquele que produz não tome um remédio de uma doença que não contraiu. Então esse é um discurso que a oposição não engole.